Fala galera, beleza? Aqui é o Eduardo Brás, você está no canal Eu Jogo no Gol e hoje eu vou fazer a minha análise pós-jogo da minha Adidas Predator Pro Mas antes do vídeo eu queria já pedir para você dar aquela curtida não esquece pessoal, dá curtida no vídeo agora já porque ajuda bastante o canal a trazer cada vez mais conteúdo para vocês e claro, se você não é inscrito, está esperando o que? Se inscreve no canal gente antes de falar para vocês da luva eu queria falar para vocês que eu estou testando aqui um novo cenário uma nova forma de fazer vídeos porque eu estou com uma pequena reforma ali no ambiente onde eu costumo me apresentar na sala e também a minha câmera não está legal a minha câmera profissional que eu faço meus vídeos porque a primeira que eu tinha ela molhou e a minha câmera backup não está legal não estou conseguindo focar direito e eu queria, estou testando, gravando aqui com o meu celular e aqui eu vou poder mostrar para vocês de pertinho porque o celular dele está bem próximo de mim a câmera tinha que ficar bem longe e eu estou captando o áudio aqui com o microfone então eu espero que realmente o vídeo saia de com qualidade falem para mim aí nos comentários se vocês gostaram desse formato de vídeo ou se vocês preferem que eu faça da outra forma beleza gente? vamos lá então falar para vocês primeiro dos jogos quem me segue no Instagram bom, e quem não segue está perdendo porque o Instagram é muito legal eu jogo no gol corre lá e segue a gente lá no Instagram eu falei para vocês que eu fiz dois jogos já utilizando a minha Predator o primeiro jogo eu já postei o vídeo aqui no canal não fui muito bem porque eu peguei um time muito fraco perto do outro o jogo foi muito desequilibrado nós perdemos de 11 a 5 tomei gol para caramba e depois eu fiz um outro jogo no último sábado fiz um outro jogo e esse jogo já foi muito melhor já teve muitas defesas foi um jogo bastante equilibrado um jogo de dia quando eu prefiro jogar porque eu enxergo melhor e é isso é esse vídeo que eu vou mostrar para vocês tá bom? aí depois do vídeo eu vou fazer aqui a minha análise da luva porque eu não fiz ainda no canal eu vou fazer uma análise bem rápida e vou dar a minha opinião sobre essa que é talvez a luva mais desejada do momento no mundo todo beleza gente? então vamos lá roda o vídeo já! e aí 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 Yeah, I feel you go down, yeah, I feel you go down Yeah, I feel you go down, yeah, I feel you go down And I know you keep asking me Flames and fire I know you are the lady It's just fire I feel you go down, yeah, I feel you go down This is fire Oh, what is it? The water is Hey Franco Come on Miguel, oh Miguel Oh Miguel O que você está fazendo? Vai dar uma boa! Vai dar uma boa! 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 Vamos! Foi uma passada, Miguel! Grande golegana! O que que vive mais? Grande? Caralho! 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 Vamos! Boa porra! Vou pegar pegar o bolo! Cancel! Vamos atrás! Ixi! ajuau! Vamos lá! E aí, gostaram do vídeo? Bom gente, como vocês puderam ver, foram muitas defesas, foram muitas quedas, foram duas horas nesse segundo jogo que vocês assistiram agora, em gramado sintético, relativamente ruim. Na semana passada, eu havia feito uma hora e meia em gramado sintético também. E eu vou mostrar para vocês as condições em que a luva está após duas partidas, né? Eu pude analisar melhor, né? Porque o primeiro jogo quase não teve defesas. Então, nesse aqui eu pude analisar melhor e dar a minha opinião sobre a luva. Mas antes da minha opinião, vou fazer a minha pequena análise, bem rápida, tá? Como vocês que me acompanham, vocês sabem que eu não gosto muito de luva em corte negativo. Porém, gente, essa luva mudou a minha opinião. Essa luva foi uma exceção. Eu gostei tanto dessa luva, prova disso é que eu comprei a chuteira dessa luva, a chuteira que combina com essa luva, entendeu? Eu só faço isso quando realmente eu gosto muito da luva. Então, com certeza eu vou usar bastante ela, por isso que eu comprei a chuteira igual, tá? E vamos lá, então, as pequenas características aqui rápidas, tá? Temos aqui uma luva toda em corte negativo, nessa palma do ozônio, da Adidas, né? Essa parte cinza, ela prioriza o amortecimento e também a durabilidade. Já a parte branca, ela prioriza o gripe, tá? O gripe, a sensação com a bola. Temos também uma área de abrasão aqui, ó, que também é em látex, né? Não serve pra muita coisa. E toda a luva é em negativo, inclusive o dedão. Bom, nós temos aqui também o dorso, gente. Quando eu vi essa luva pela primeira vez, eu achava uma luva super leve, uma luva muito frágil, assim. Eu não botei fé nessa luva. Sinceramente, não era a luva dos meus sonhos, porque eu gosto de luva encorpada, luva que parece luva. Mas, quando eu provei essa luva, foi uma sensação muito boa, gente. Que mudou a minha concepção do que é uma luva em corte negativo incrível, tá? Embora, aparentemente, quando a gente pega assim, não parece, ela é uma luva bastante encorpada, gente. Primeiro, porque o tecido dela é bastante espesso, bastante resistente, de excelente qualidade, pessoal. Eu não tenho o que falar da qualidade das luvas profissionais da Adidas, pessoal. É muita qualidade mesmo. Eu vou abrir aqui a cinta, vou mostrar um pouquinho pra vocês. Do dorso, né? O dorso tem esse tecido, que é uma espécie de... é um tricô, né? Ele é feito de tricô. Olha só, é elástico, ó. Um tecido bem legal, elástico. E é grosso, gente. É grosso. Então, você tem aquela sensação de segurança, tá? E essa shock zone faz muita diferença, porque ela é muito, muito espessa, tá? Então, ela dá aquela sensação armada na mão. Que uma luva, por exemplo, como a Mercurial Touch, ou até mesmo a Adidas Ace não traz, tá? Essa sensação armada. A Predator traz uma sensação de uma luva armada. Temos também a logo aqui, ó. Emborrachada. Temos... Olha só o tecido, que bacana, gente. Achei demais essa munhequeira aqui. Achei ela muito, muito bem feita. Temos aqui a... A cinta, gente. Não preciso falar nada. A cinta da Adidas é a melhor cinta do mercado, né? Ela... A Adidas revolucionou fazendo essa cinta de duas voltas. E é a melhor, gente. É a melhor cinta de duas voltas do mercado. Temos aqui também um puxador, pra ajudar você a calçar. E é isso, pessoal. Eu vou calçar a luva aqui, só pra vocês verem como ela fica na minha mão. E essa luva, a Predator, ela é mais fácil de calçar do que a Ace. Justamente porque ela tem a munhequeira, o tecido dela é todo elástico. Já a Ace, ela é em neoprene, então não é elástico. É um pouco mais difícil de calçar. Então eu vou colocar aqui. Olha só que bonita que fica. Gente, essa luva aqui é tamanho 9... Não, eu digo, é tamanho 10. Eu uso 9, né? Como vocês sabem. E pra mim ficou perfeita a 10. Ela tem um ajuste perfeito, não sobra nada. Não falta nada, né? Sobra apenas nas pontas dos dedos, né? Porque eu uso 9. Então sobra um pouco aqui, ó. Se você usa 10, você pode comprar 10 também, que vai servir. Agora, se você quiser comprar uma 11, você também pode. Não vai ficar ruim. Você pode comprar essa luva no tamanho exato, ou no tamanho acima, tá? Que vai ficar ótimo. 10 pra mim ficou perfeita. Adorei, adorei, adorei mesmo. Olha só, gente. Não sobra nada. A construção da Adidas é fantástica, é fantástica. Vamos falar, então, o que eu achei da luva. Já falei que eu gostei, né? Porque eu comprei a chuteira. Vocês viram que eu comprei a chuteira porque eu gostei muito da luva. Então vou mostrar pra vocês aqui, ó, a durabilidade dela primeiro, gente. Primeiro eu vou falar de durabilidade. Esse látex aqui da Predator, eu ouvi dizer, não posso te confirmar, que ele foi mudado referente a Ace do ano passado. Parece que esse látex, ele tem menos gripe, um pouco menos de gripe, porém tem mais resistência. A minha Ace, no meu primeiro jogo, eu já dei uma danificada na palma, assim, né? Essa daqui, ela tá praticamente inteira. Vou mostrar bem de perto, ó. Essa é a vantagem de filmar aqui com o celular, porque a gente tá bem pertinho dele. Eu consigo mostrar bastante detalhes pra vocês, olha. Olha só, o único desgaste que eu tive foi bem aqui, ó, na área de abrasão. Por quê? Porque justamente por causa dessa costura, tem uma ondinha aqui, ó, que faz com que tenha o desgaste. Como se fosse um corte negativo. E o mais importante quando a gente fala de durabilidade, é que normalmente luvas em corte negativo, elas sempre tem aquele desgaste nas pontas dos dedos. E essa aqui, ó, em dois jogos não teve nada. Eu já tive outras luvas em corte negativo, que no primeiro jogo já saía tudo danificado aqui, ó. Então, essa aqui não teve. Então, pra mim, ela tem ótima, excelente durabilidade, tá? Como eu falei pra vocês, foram dois jogos de sintético. Foram quase quatro horas jogando, tá? E com bastante queda, bastante exigido, né? Gramado sintético, society, muita bola rápida, né? Bola cara a cara. Cair muitas vezes com a palma no chão, como vocês podem ver no vídeo. E tá aí, tá? E tá inteira. Gente, o grip dessa luva, pelo menos nesses dois jogos, não é o melhor grip do mercado. Não é. Porém, você não sente isso no jogo. Porque durante o jogo, ela te dá muita segurança. Se eu for comparar, por exemplo, segurar a bola com uma mão assim, com essa luva, ou com a Ace, ou com uma Rinat Omega Grip, ou com uma Nike ACC, essas outras vão segurar melhor quando a gente faz assim. Mas a verdade é durante o jogo, gente. Durante o jogo, você não sente essa falta, essa redução de gripe que eles tiveram, você não sente. Por quê? Porque eu acho que a construção dela, a forma com que ela é feita, ela agarra muito, gente. Sério, sério mesmo. Como vocês viram no vídeo, eu pude encaixar diversas bolas, principalmente, claro, na hora do aquecimento, né? Que é mais fácil. Porque bola em gramado society é muito rápido, muito apancada. Então, às vezes, a gente não consegue. Mas é isso, galera. Galera, essa foi a minha análise, tá? A gente tem algumas à venda no site. Se você quer comprar a sua Predator, a gente recebeu a versão promo dessa luva, galera. A versão promo, que ainda está acima dessa que eu estou mostrando, galera. Eu recebi em duas cores, branco com vermelho, e recebi também na azul com verde. Então, se você quer comprar uma, corre lá, eujogonogol.com.br e garante a sua. E, gente, no próximo vídeo, eu vou falar para vocês o que é uma luva promo, tá? Porque, como eu falei para vocês, a que está vendendo no nosso site é a versão promo. Vocês vão saber o que é no próximo vídeo, beleza? Então, fica ligado aí. Curte o vídeo, não esquece. Curte esse vídeo aqui. Compartilha com seus amigos. Se inscreve no canal. E é isso, galera. Espero que tenham gostado desse novo formato de vídeos. Deixa aí embaixo o seu comentário. E eu vejo vocês, claro, no próximo vídeo. Tchau!